Respondam tantos motivos pra deixar tudo por estar Desistir e tentar agora tanto faz E são os índios de volta pra casa Você, essa data querida Muitas vezes Muitos anos Se ele perde na casa que eu desapareça Eu nunca mais procurei pra sem descança Se for melhorar, eu a errei que for a vida Muitos anos Muitos anos Muitos anos Muitos anos Hoje não vou tomar minha dose de você Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou um poeta, nunca aprendi a amar Assim ó Eu sou um poeta, nunca aprendi a amar Eu sou um poeta, nunca aprendi a amar Eu sou um poeta, nunca aprendi a amar